Fala galera, que foi o Will de hoje, manos, vamos jogar Free Fire, galera, nesse vídeo de Free Fire, como vocês podem ver, eu já tô com outro personagem, o clã, né galera, então manos, antes de tudo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação, galera, ah, e passem lá no meu Instagram, Will Super. Então manos, vamos logo aqui, né, pro treinamento, a diversão, depois a batalha, aqui ó mano, o que eu gosto de fazer é isso aqui ó, parcozinho, parcozinho, uhul, aqui ó manos, olha o que eu tô fazendo, é muito, é muito amitada, nem é amitada não galera, só tô falando de falar mesmo, porque qualquer um aqui no Free Fire pode fazer isso, né galera. Então manos, estamos aqui, galera, eu estou sozinho, solo, carreira solo, né manos, hoje é domingo, hoje é domingo o que? Segunda manos, o dia que vai ser a virada. Deixa eu colocar aqui no mapa, né, procurar um local pra pousar, vou pular aqui ó manos, aí ó manos, já marquei o local, e eu vou pular em 3, 2, 1, e agora! Manos, eu gosto muito de pular ali, porque aqui é o, tipo, o lugar que eu acho mais armas, mas o problema desse lugar é que tem muita gente. Manos, uma vez caiu um cara aqui em cima comigo, o cara ele tava, só tinha uma pistola, aí quando eu desci tinha uma P&D. Aqui ó manos, estamos caindo, estamos caindo, caímos já ó, aqui mano, chegamos, armas, né, deixa eu pegar aqui, eu tô com uma shot da manos. Pra não falar, galera, por favor, na verdade eu nem sei o nome dessa arma, mas ela é uma arma de estouro, mas pra mim todas as armas de estouro são as mesmas. Mas tá bom, né galera, vamos jogar sério, deixa eu colocar a arma rápida. Crossboy não é tão boa assim, só é silenciosa, e vamos entrar, né galera, aqui, peguei a estrela, vamos dar o primeiro pulo, ai, galera, perdi. Aqui mano, vamos pular, já tô pegando coisa já manos, 40 vivos. Essa não vai aparecer boa, galera, vou trocar. Manos, realmente, nessa batalha aqui, é a que eu tô mais armado, porque normalmente eu começo fraquece. Ali galera, já tem gente ali em cima, ó, ai, 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 manos, vocês viram? O game bugou. Ah, manos. Ih, eu perdi. Poxa, mano, se eu perdi, cara. Agora, galera, vamos começar a outra partida. Não vou mais em hackeada, vou em invasão zumbi. Galera, talvez hoje eu também solte um vídeo de Langston Vegas. Aqui, ó, manos, já que a gente achou aquele lugar, que tal irmos lá? Porque, galera, pra quem não, pra quem sabe, eu não soltei ficar explorando muito o jogo. Aqui, ó, manos, eles tão subindo, vamos ver o que aqui em cima tem. Uma casa. Ah, aqui tá fechado. Aqui, ó, manos. Deveia dar pra abrir, né, galera? Bom, galera, vamos pro local. Não sei se é pulgatório ou se é bermuda. Meu personagem tá adequado para bermuda. Pulgatório, meu personagem não tem pulga. Manos, essas piadas são bosta. Vamos pular, né, galera? Aqui, ó. Pra quem nunca jogou invasão zumbi, eu vou explicar. Invasão zumbi é o Free Fire com zumbi. Pronto, manos, estamos caindo. Vão cair aqui no meio do local de zumbi, galera. Ainda não dá pra ver, já vi um. Aqui, manos, olha como eu tô caindo. Pra aqui, ó. Tô caindo pra cá. E desci. Cheguei, galera. Já tem um zumbi já. Eita, poxa, dopro 3. Manos, tá meio difícil matar esses zumbis. Vai, droga. Manos, isso aqui é coronha. Eu tô com essa arma aqui, né, galera? Vamos mirando no zumbi. Vamos dar um tiro nele. E, olha só, me deu bala. Melhor do que nada. Manos, deixa eu colocar isso aqui pra aqui. Aqui, manos. Deixa eu... Pronto, manos. Vou ficar com essa mochila aqui mesmo. Esse barril, galera. Eu não sou muito... Galera, eu sou... Eu só tô ficando gordinho. Mas eu não sou barril ainda. Quem entendeu a piada, deixa nos comentários. Uma piada horrível. São as minhas. Aí, ó, manos. Já estou bem armado. Aí, ó, manos. Estou com duas dessas armas, galera. Porque eu amo muito essa arma. Ela é boa demais. Manos, que pena que... Aqui não tem carro. Nesse tipo de partida não tem carro. Uma pena. Com pena, a gente voa. Isso é bom e ao mesmo tempo ruim. Pra quem tem medo de outro... Mas, galera, agora vamos sério. Joga sério. Deixa eu aqui só. A droga. Mano, se até agora... Ufa! Eu já ia falar. Até agora eu não vi ninguém. Já achei, galera. Ali atrás do negócio. Deixa eu só matar esse zumbi aqui. Aí, ele tá tentando me acertar, galera. Deixa eu colocar aqui nessa mira. Dá um pulinho, pulinho. Cadê ele? Cadê ele? Galera, onde os zumbis já chegaram, mano? Pera aí. Olha ele lá, galera. Tá dentro da casinha. Tem uma música, galera, que é... Piripi, 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 piripiradinha. Esse cara aqui do jogo tá fora da casinha. Ai, 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 mano. Galera. Esse cara mexeu com o cara... O William... Ele mexeu com o William bem no dia errado. O cara daqui, ele desceu e foi pra ele ir pra baixo, galera. Covarde. Deixa eu colocar aqui na mira, né? Esse cara, ele se acha um bonzão. O daqui já se escondeu. Galera, deixa eu vir mais pra aqui, né? O cara parece que morreu ali. E o cara de lá que tava me acertando. Ele tá achando que me matou, mas não me matou, não. Parece que ele só tá... Ele tá vivo. Ah, galera, olha ali, ó. O cara que tá achando em mim ali. De lá, de lá, de lá, galera. Ó, ele me acertou, mano. Ele me viu. Ah, mano, isso não vale. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se gostou, se inscrevam. Se não gostou... Falem aí porque não gostou, né, galera? Mas então, mano... Eu já fui!